Oi, amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente. Tá de manhã por aqui, dia de viagem, e eu vou gravar tudo pra vocês. O que eu vou fazer agora é arrumar a mala, gente. Eu viajo hoje, de meio-dia, e agora vai dar 9 horas da manhã. Vou começar a arrumar a minha mala agora, porque eu sou assim, atrasada. Mas assim, gente, já tá tudo separado o que eu vou levar, então vai facilitar. Eu só preciso mesmo organizar a mala, mas já tá tudo separadinho. E é isso, eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês. Eu tô com um pouco de pressa, mas eu acho que vai dar pra eu gravar, tá bom? E eu acho que esse vídeo vai ser só arrumando a mala e mostrando o restante das comprinhas que eu fiz pra levar. É, roupa, roupa de banho pra mim que eu não tinha comprado, óculos, boia, essas coisas. Aí o próximo vídeo já vai ser a gente lá, no destino, que vocês vão ver qual é. Então é isso, vamos lá arrumar essa mala. Minha gente, eu me apossei da cama da minha mãe, do quarto todo, na verdade. Tem algumas coisas aqui, calçado. E enfim, gente, agora é só organizar dentro. Eu vou logo mostrando as comprinhas que vocês ainda não viram. Ó, já tem um vestido ali. Essa bola de Enfi já tinha. A gente vai levar. Como vai de carro alugado, aí dá pra levar. Mas ela é um pouco grande. Olha, gente, essa foi a boia que eu comprei. Ela pediu dessa de colete. E eu comprei assim, decorada. Aqui atrás ela é desenhadinha também, ó. Nesse rosa. E prende aqui. Amei. Aí, deixa eu ver aqui o que mais. Gente, essa bolsa. Quem viu o vídeo das comprinhas, eu comprei uma bolsinha de palha pra Jennifer com chapéu. E eu comprei essa pra mim, ó. Que eu encontrei. Eu amei, é quadrada. Deixa eu mostrar dentro. Ó, dentro ela é assim. Eu amei. Eu vou usar muito. Tá vendo? Agora eu acho que eu não vou levar chapéu pra mim, não. Eu não gosto, não, gente. Eu sei que era pra eu levar, né, por conta do sol. Mas eu não gosto. Não me julguem. Eu vou levar só o chapéu pra Jennifer. Gente, minha roupa de banho. Ai, gente, tá uma bagunça aqui. Tem essas duas. Que é o maiô e a saída. Eu vou ver se eu abro pra mostrar pra vocês. Assim vocês não vão ter nem noção de como é. Tem esse vestido lindo. Outro vestido longo, né, que eu tô muito nessa vibe de vestido longo. Eu vou abrir ele aqui pra mostrar pra vocês. Tem outra roupa de banho minha. Foram duas. Ai, deixa eu ver se eu pego. Olha só. Gente, foram as únicas roupas que eu encontrei que deu pra mim. O resto ficou tudo folgado. Mas até que eu gostei. Eu vou abrir aqui e volto o vídeo pra vocês terem noção de como é. Mas pra me ver usando, vocês vão ter que assistir os vídeos que eu vou gravar da viagem, tá bom? Mas eu vou mostrar por cima. Gente, olha só. Esse é o vestido. Não vai dar pra ver muito certinho como ele é. Mas ele é longo. Aqui tem esse abanhado, né, que fala. Não sei. Muito lindo. E ele é um verde... Olha como muda o tom no celular. Ele é um verdinho limão. Parece branco. Ele é um verdinho limão com um azul piscina. Mas tá mudando a cor no celular. E a parte de cima é assim, gente, ó. Tem esse detalhe aqui aberto, essa abertura. Aí amarra aqui no pescoço. E aqui amarra nas costas. Aí fica as costas abertas, sabe? Tem esses babadinhos aqui. E fica lindo no corpo. Vocês vão me ver usando, tá? Eu amei. Pronto. Deixa eu mostrar agora a roupa de banho pra eu começar a arrumar essa mala, né? Ó, gente. Esse aqui é o maior. Nessa estampa, né? Animal Print. E ele tem bojo. E esse é em M, tá? Não tinha P. E sorte minha que deu, né? O M. Amarra no pescoço também. É assim. A parte de trás amarra também nas costas. E fica a abertura, sabe? Na costa. Pronto. Esse é o maior. O primeiro maior, né? Aí eu comprei essa saída. Essa saia longa. Que ela é meio transparente, sabe? E ela tem esses detalhes de poar. Essas bolinhas. E super combinou, gente. O maior e a saia preta. Aí vai cair. Pronto. Aí quando eu for entrar no maior, eu coloco o short. O short tá aqui. Deixa eu pegar. Eu não comprei o short. Porque eu não ia comprar tudo também, né? Eu comprei bastante coisa. Eu vou usar esse short preto que eu já tenho. Faz bastante tempo. Mas dá. Só pra entrar no mar. Que eu não gosto de usar só o maior. Eu vou usar assim, né? E pra tomar banho eu coloco o short. E é isso. Agora só falta a última. Vou ter que abrir aqui. Sim. Comprei esse óculos preto pra mim. Na verdade, não era esse que eu queria. Era outro modelo. Mas não tinha encanto nenhum aqui na minha cidade. Mas até que eu gostei desse. Vai dar pra usar. E comprei esse pra Jennifer, que é preto. E tem uns detalhezinhos rosa. Pronto. Só vou levar esse óculos. Que os outros que a gente tem já tem bastante foto. Eu não vou nem levar. Olha, gente. Aqui é uma baguncinha. Tem protetor solar, carregador, perfume. Falta os perfumes de Jennifer. Pronto. É isso. Isso daqui é shampoo, condicionador pra mim. Falta o dela que eu vou pegar ainda. Amendoim salgado que eu comprei assim. Pronto. Ali tem as comprinhas que eu mostrei no outro vídeo. Aqui tem as coisinhas dela. Tem lacinho pra ela. Tem essa tiara. Nossa escova de dente. E creme dental. Esse colar que eu comprei. Ai, tá tudo grudado, meu Deus. Enfim, vocês vão me ver usando. Que eu acho que eu vou usar ele na virada do ano. Com vestido branco. Aqui tem paçoca, salgadinho que eu também vou levar. Esse aqui é que eu vou usar. Tem algum remedinho que eu vou levar. Falta pegar outro ali. Pronto. É isso. Agora eu vou começar a organizar. Vou mostrar isso daqui. Vou abrir e já volto. Vou mostrar logo esse maiô. Ele é um azul marinho, ó. Tem essa abertura aqui no meio. Tem bojo. Tem esse detalhe aqui. E a parte de trás é assim, ó. No corpo é que vocês vão ter noção como é que fica. Aí eu tava tentando encontrar alguma coisa pra combinar. Só encontrei esse laranja. Mas eu acho que vai combinar o azul marinho com laranja. E se não combinar, eu vou usar da mesma forma. Eu espero que não fique tão feio, né? Ó, gente. Essa saída é um vestido longo, ó. Tem esse babadinho também. E ele é todo aberto na frente, gente. Aí aqui, ó. Tem como amarrar. Tem como amarrar aqui no meio. Pra ficar mais fechadinho. É de manga longa, ó. Tem um elástico aqui embaixo. Aqui ele fica aberto. Que vai tá o maiô por dentro. Pronto. Vocês vão me ver usando com certeza. Mas é isso. Agora sim, vamos organizar essa bagunça. Eu já vou tirar a boia e a bola daqui. Porque elas não vão dentro da mala, tá? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto